Oi gente, tudo bem? Mais uma aula de kanji pra vocês e hoje o kanji vai ser relacionado à porta ou alguma coisa que você precisa abrir, né? Ou precisa puxar ou então empurrar. Na porta já vem um adesivinho assim pra dizer, né? Se você vai abrir puxando ou então empurrando. Geralmente as portas no Japão, ao contrário das portas do Brasil, a gente abre pra fora, né? Então esse aqui seria o kanji de hiku. Hiku seria puxar, né? Hiku. E esse aqui é o de osu, osu que é de empurrar. Então se você ver esse kanji aqui, às vezes vem com hiragana aqui, ku, ou às vezes vem só o kanji mesmo, mas aí a leitura não muda. Hiku que é então você puxa. Então hiku, puxa. E aqui então, osu, você empurra. É pra você abrir. Não é muito fácil de escrever esses dois kanji, principalmente esse aqui, o balanço da letra. Tive que escrever umas três vezes pra ficar bonito aqui. O balanço da letra é um pouquinho difícil, né? Mas como eu sempre falo, o mais importante é você ver, saber ler e saber o que significa, né? Do que saber escrever mesmo. Mas vamos lá, vamos tentar escrever ele bonitinho aqui. Começa então com esse primeiro traço aqui em cima, que é um traço que vem aqui e depois desce aqui. Esse aqui é o número um. Aí depois você pega mais ou menos no mesmo... no mesmo... aqui, né? Na mesma altura. E aí ele vai fechar aqui, né? E agora vai ser um só grandão aqui. que você pega aqui. E aí faz como se fosse, né? Um... um K do katakana aqui, né? Aqui. E aí depois, do lado aqui, uma linha reta. Consegui fazer reta? Ficou meio estranho por causa da taneta, mas o kanji ficaria assim. Aí só colocar hiragana, né? O ku, pra ficar hiku. Hiku, que seria puxar, né? Hiku. E o outro é o osu. O osso eu vou colocar aqui desse lado aqui. Será que dá pra ver? Começa então por essa parte aqui, por esse radicalzinho aqui. A gente começa um. Depois cruza lá em cima aqui. Dois. Ah, aqui tem um rameiro. Então, dois. E aqui, de baixo pra cima aqui, pra fazer essa primeira parte aqui. E aqui, essa segunda parte, a gente pega mais ou menos na mesma altura aqui. Um, dois. E aqui a gente precisa de um traço antes de fechar. Então, três, quatro. E esse último aqui, que a gente vai cruzar ele desde aqui de cima, mas sem passar aqui pra baixo. E aí coloca o su aqui do hiragana também pra falar osu. Osu, que seria empurrar. E aqui, duas citações, né? Colocando no contexto. Doa ohiku. Doa seria a porta. Doa. Vem do inglês door. Então, doa. Doa ohiku. Ou então aqui, botan. Botan seria um botão ali, né? Que você precisa apertar algum botão numa máquina. Botan o osu. Então, seria apertar o botão. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixe o seu curtir, se você gostou. Compartilhe com os amigos. E, mata né. Bye, bye.